Será que eu consigo transformar essa maquiagem aqui horrível em alguma maquiagem bonita, só que sem tirar nada do meu rosto, só acrescentando produto em cima? Mas antes, oi abelhais! Sejam muito bem-vindas ao meu canal! E no vídeo de hoje eu vou tentar tirar... Não, na verdade eu não posso tirar. Eu vou tentar transformar essa maquiagem aqui horrível do desafio do último vídeo em uma maquiagem usável e bonita. Será que eu vou conseguir? Mas eu não posso tirar absolutamente nada do meu rosto. Mas antes, já vou pedir pra você se inscrever nesse canal, deixar o like, já comenta aqui qualquer coisa, gente. Qualquer coisa sobre esse desafio, porque eu não aguento mais os meus vídeos não terem comentários. Se bora pra esse desafio, eu só vou poder aplicar coisas em cima disso aqui pra deixar a maquiagem bonita. E estou com medo, mas a gente é capaz, né? Primeiro de tudo, a gente tem que tentar consertar a nossa sobrancelha. Então eu peguei esse corretivo aqui, ó. A verde, ele imitando. Eu venho aqui, ó, tentar deixar isso aqui bonito. Não sei se eu vou conseguir ter capacidade pra isso não, gente. Mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar. Eu exagerei muito na primeira vez fazendo isso aqui, meu Deus. Ó, estamos começando a ter um resultado aqui, hein? Não sei, acho que tá ficando bom. Agora eu vou esfumar. Vou dar uma esfumadinha aqui pra ficar mais assim, né? Não posso esfumar muito porque tem coisa preta aqui embaixo, né? E provavelmente vai sair. Sobrancelhas finalizadas, eu acho que eu arrasei demais. Agora vamos pro resto do rosto. Agora a preocupação é o resto do rosto inteiro. Eu vou precisar desse corretivo aqui, ó, de alta cobertura pra já aplicar aqui nessa área dos olhos, ó. Bastante quantidade pra gente conseguir cobrir um pouco desse rosa, né? Que eu nem sei se eu vou conseguir cobrir. Só um pouquinho de corretivo, pouca coisa. Aqui também. Como é que vai ficar a base em relação a isso? Eu não sei. Pouca coisa, né, gente? Não precisou, assim, de muito corretivo, não. Ó. Super tranquilo. Agora eu vou esfumar. No caso, eu tô ficando ligeiramente rosa. Mas eu vou aplicar a base por cima, então vamos ficar calmo. Vamos ficar calmo. Não sei, gente. Não sei! Já deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês estão gostando desse desafio, gente. Não deixa de comentar, de dar like não, por favor. Tá, eu continuo rosa. Agora a gente vai usar essa base em balme aqui da Shiglan pra ver se eu consigo deixar a cobertura um pouco mais alta em cima disso aqui. Mas acho que vai fazer uma meleca. Prevejo uma maquiagem agora, que essa base aqui da Shiglan tá arrasando essa base em balme. Nem o corretivo deixou esse acabamento. Ou os meus corretivos são muito ruins, ou eu não tô sabendo fazer isso aqui, porque eu ainda continuo rosa. Peguei esse contorno aqui em pó, pra pelo menos a gente tentar começar. Gente! Nada tá pegando nesse rosto! Ah, agora tá pegando, né? Porque eu não tenho muita paciência pra esperar, não. Agora está pegando. Vamos ver se a gente consegue pelo menos um contorno, né? Porque eu tô completamente rosa. Desse lado de cá também, contorninho em pó. Cara, que vídeo ruim. Olha o contorno totalmente marcado. Quem é que vai usar isso aqui? Vamos finalizar, porque se não, eu vou usar esse blush aqui, ó. Se não, eu comecei o vídeo à toa. Tipo assim, vamos tentar salvar essa maquiagem impossível. Impossível salvar, porque você não sabe maquiar. Tá bom, então. Não sei maquiar. Tudo bem. Pros olhos eu vou usar um rosa, né? Porque os meus pincéis estão sujos de rosa. Vamos ver se pelo menos a gente vai deixar o olho bonito, pelo menos, né? Que a única parte aqui do meu rosto que não está manchada são os olhos. Ah, que eu tô me sentindo uma maquiadora, assim, muito ruim. Mas não. Eu tô tentando salvar uma maquiagem improvável de ser salva. Continuar fazendo esfumadinho aqui, ó. Tentar fazer um alongado, meio arredondado. Uma coisa assim, bem... Até que os olhos estão ficando bonitos, né? Pelo menos alguma parte da maquiagem. Sobrancelha tá horrível. Não gostei. Achei que ficou com muito acúmulo de produto. Mas os olhos em si eu acho que até que estão ficando bonitinhos, vai? Ou não? Peguei um rostinho que ele tem uns tons, assim, diferentes, sabe? Do que a gente tá acostumado, ó. Ele brilha quando você move. E tô passando aqui nesse início dos olhos. Pra pelo menos tentar deixar bonitinho, sabe? Eu tô triste que eu vou ter que tirar toda essa maquiagem. Porque a pele ficou horrível. Peguei essa máscara de cílios aqui pra aplicar. Vou passar bastante máscara de cílios. Eu tô muito triste. Agora que eu passei a máscara de cílios eu tô apaixonada nesses olhos. Olha como esse rosa com o roxo brilhoso ficou bonito. Pena que a maquiagem tá horrível. Mas eu vou ter que refazer essa maquiagem com certeza. Porque, meu Deus, agora vamos pro batom. De batom eu vou pegar esse gloss aqui, ó. Lip Plump da Bruna Tavares e vou aplicar. Vai ter que ser gloss, gente. Fazer o quê? Vou pegar por cima pra ver se fica... Nossa, vai ficar laranja isso aqui. Vai ficar laranja com certeza. Ai, gente, que triste. O olho tá tão bonito. Hum... Olha lá. Que cor de cocô. Tá uma cor de cocô, infelizmente. Mas essa foi a nossa maquiagem. Eu sei que no início do vídeo eu perguntei se ia ficar usável ou não. Mas, gente, isso aqui não tá nada usável mesmo. Tipo assim, eu super entendo. Se vocês disserem que não tá usável porque realmente não está. Tá tensa, tá tenebrosa, tá horrível. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, se divertido com esse desafio também. Deixei aqui em cima pra vocês poderem ver todos os desafios aqui desse perfil. Tem uma lista com vários desafios. Eu espero que vocês gostem. Mas é isso. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, deixar o like e também me seguir nas outras redes sociais. Beijos, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!